Olá Juntinha daqui com vocês é Ruben Kappa e sejam muito bem vindos a mais um episódio de A Rise of the Flaming. Bem no último episódio já tivemos a falar com os outros estrangeiros que vieram aqui ao Japão, os americanos para saber onde é que estava a nossa lâmina gêmea e a gente viu não? A gente perguntou onde é que estava o rosto. Agora eu tenho que ir ali. Isto é o meu cabelo. Está muito a conseguir. Está muito bom. Está muito bom. Está muito bom? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O? O? O que é? 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 Nossa senhora Esse aqui eu vou ter que precisar depois 5 Nossa Senhora 6 Eu não acredito Eu não acredito Eu não sei. Ah, já foi. Não. Filho. Um experimento. Deixa-me uma coisa lá, uma coisa aqui. Senão eu vou andar a viajar de 300 metros. Ah, é oficial, é oficial. Vamos lá. Calma, João. Só vou acelerar aqui. Para não estar... Para não estar a ver. Vai estar bastante tempo aí pesado aqui. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Vou acelerar aqui. Vai ficar. Não é um cara! Ele foi morto! Ei! Eu estou morto! Ei! 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 O que é que é o inimigo? O que é que é o inimigo? Devemos! O que é que é que é o inimigo? Vamos! Oh, é, é, é... Sai, 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 sai! Ok... 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 Perfeito. 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 Leiram o documento oficial? Perfeito. Perfeito. Pois é. Tchau, tchau. Você também vai pagar por isso. Não tem dúvida, certo? Bem, para você... O último trabalho é... O que você quer fazer? É o que você quer fazer. Bem, para você, você vai fazer um pouco mais tarde. Obrigado. Espero que seja o mesmo outro. Você é um bom cara, certo? Não é um problema para você. Onde? Onde? Tá bom. Depois é o último. Eu não vou fazer mais porra nenhuma. É assim. Eu não aceito. Eu não vou fazer mais porra nenhuma. Não vou fazer mais porra nenhuma, você não consegue ver mais porra nenhuma. O que é isso? Não, não. Não. Não! Ah, o que é que não vai? Não! Não! Tens a gente até sem cabeça! Como é que tu estás a falar sem cabeça? Como é que isso é possível? Caralho! E este aqui? Caralho! Caralho! Se eu estiver com muita dificuldade, eu gosto de tirar a arma A fazer muito pressure, ou mesmo assim Para dar uns tirinhos para ele só acalmar Eu tenho que começar a fabricar muita bala Muita bala Muita bala Muita bala Muita bala Muita bala O que que ele está com você? O que tem cara mesmo é que... O que é isso? Vamos lá. Eu sei que ele é um homem que está perto de você. O que você sente? Sim, há pouco tempo de beber de Haris. Vamos lá. Aqui. A Igualdade de 64 anos, foi que foi criado em casa, mas depois de ir à lua, na primeira hora, a gente foi usado para os Estados Unidos. Não é isso. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. O que você está fazendo o mesmo? Você não sabe quem está! Vamos mudar o assunto O que você está fazendo o mesmo? é uma mulher negrinha que vai ser orgâneo O que é isso? não devem ter aceitado pelo mundo deles. Bem, eu acho que é um país que não é um país que se transforma no mundo. Bem, eu acho que não estávamos naquela época... O que é bom? Por exemplo, eu acho que você não pode pegar o lugar do lugar do Harrys do Senhor. Quer dizer, eu estou sozinho? Olha, bem pesado. 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 Olha. 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 E aí? Olha. Tchau, tchau. O que é isso? Esta é mais de uma chapa. Espero que seja esta. A porta está a andar aqui. Vamos ver. Ah! Ahahah! Jis-curi, escolha-te-se! O que eu vou usar? É uma coisa que eu vou usar. Você está passando? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que eu vi. O que é isso? Eu acho que o que é isso? Eu acho que é isso. Ok. Vamos lá. 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 É. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?